Oi galerinha, hoje a gente vai fazer mais um vídeo A gente tem que chegar perto aí pra ver O Ninho da filha, ele tá fazendo um ninho, tá com palha na boca E é verdade, olha o Ninho, e o Ninho tá aqui ó Opa, que lindo, 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 que lindo Esse aí deve ser o casal filho, ali tá cheio de pino lá dentro Tem ovo? Não sei Ali, outro pássaro, aquele é maior Aquele é amarelinho Aquele é amarelo Chega muito pertinho não, que ele pode atacar você, pra defender o Ninho dele Olha aqui, ele tá fazendo outra coisa É pena É a primeira vez que eu vejo o Ninho tão de perto Que legal, né filho? É a primeira vez que eu vejo também um passarinho fazendo o Ninho Vai você tentar... E aí E aí A outra ali, filho A outra ali, filho A coisa legal daquele pássaro ali É que já que ele tá com o ninho Ele não quer abandonar o ninho Então quando eu corri atrás dele Ele só andou Até porque ele tá ali ainda É São dois, né, filho? Acho que é o casal E aí 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 Música Mas só quando chegamos perto dele o movimento está rápido Música